Preste atenção no que eu vou te dizer Uma letra do alfabeto você vai aprender Palavras mágicas na tela vão surgir Vou descobrir E atenção, chegou a hora de descobrir qual é a letra de hoje É só olhar as palavras e descobrir o que elas têm em comum Jacaré, jabuti, jifre, jaca e japa Jogador, joaquim, jeito joia de jogar Agora eu vou falar uma palavra e você responde Jacaré, jabuti, jifre, jaca e japa Jogador, joaquim, jeito joia de jogar Foi fácil, agora eu vou fazer um desafio Vamos falar as palavras de um jeito mais rápido Preste atenção e mostre que é um bom jogador Já, jabá, jabuti, jabuticaba, jaca, jacaré, jaleco, janela Jaua, javalim, jeito gene, papo, xibóia, xiló, xipi, jonco, joia, juba, judô, judoca, jujuba Consegui! A letra J Aprender brincando fica mais legal A letra J Aprender o alfabeto é sensacional A letra J Aprender brincando fica mais legal A letra J Aprender o alfabeto é sensacional A letra J